Fique por dentro do que aconteceu de mais importante no nosso país, quando o assunto é desenvolvimento sustentável e responsabilidade social, agora no Ressuar Notícias. A presidente Dilma Rousseff assinou o decreto que estabelece novas regras para o funcionamento das organizações não governamentais. De acordo com a presidente, as novas regras irão garantir mais clareza e segurança jurídica aos gestores de ONGs. O decreto foi assinado no mês de maio, durante a Arena de Participação Social, evento promovido pelo governo federal em Brasília. A Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio aprovou um projeto de lei que aplica multa de R$ 100 para quem descartar bitucas de cigarros em vias públicas. O projeto ainda precisa ser analisado pelas Comissões de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e de Constituição e Justiça e de Cidadania. Se for aprovado, vai para a sanção da presidente Dilma Rousseff. A Comissão do Meio Ambiente aprovou o projeto de lei que estabelece uma semana de conscientização e proteção dos direitos animais em São Paulo. O objetivo é promover palestras, eventos e campanhas durante a semana para conscientizar a população sobre os direitos dos animais. O projeto foi encaminhado à Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento e seguirá para votação no plenário.